Oi, 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 olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carla, sou mãe de 4 e este aqui é o meu canal onde eu vou fazendo sempre muitos vídeos, vlogs, rotina, compras. Pessoal, eu sei que ando-vos a ver um vlog da rotina, que vocês adoram, mas como vocês sabem, eu agora estou a trabalhar e por vezes fica bastante complicado. Na minha correria do dia-a-dia consegui-vos fazer, então, um vlog. Mas hoje, pessoal, trago-vos novamente um vídeo de compras, que eu sei que vocês amam também aqui no canal. Trago-vos então um vídeo de compras da semana. Eu fui então ao Pingo Doce, aproveitando que eles estavam então a dar os 10€ até ao dia de hoje, que é domingo. Então, 10€, um vale de 10€ para eu poder abater nas minhas próximas compras durante a próxima semana e também aproveito que junta-se sempre algum dinheiro para combustível. E então, pessoal, venho-vos mostrar tudo aquilo que eu comprei. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, já sabem, tem que deixar sempre o like, tem que se inscrever aqui embaixo no canal e comentar, porque eu adoro sempre saber a vossa opinião e tudo aquilo que vocês pensam, porque vocês dão-me sempre dicas preciosas. E então, pessoal, sem mais conversas, sem mais longas, bora comigo pôr ao vídeo e ver o que é que eu aqui tenho. E então, pessoal, cá estão as coisinhas que eu fui no estando ao Pingo Doce buscar para esta semana. Já me faltavam aqui algumas coisas, como vocês sabem, amanhã já é 17. A dispensa já começa a ficar escassa aqui e acredito que em todas as casas também. E estou muito sinceramente a pensar, começar a fazer compras semanais e não mensais, porque acaba-se por chegar estes dias 17, 18 e já não se tem nada na dispensa e é preciso ir lá e voltar a fazer quase outra compra do mês. Então, pessoal, hoje comprei muita carne. O meu marido trouxe bastante carne, que não foi do Pingo Doce, ok? E trouxe também agora aqui, fui eu ao supermercado, fui um para cada lado, fui eu ao supermercado buscar estas coisas. Então, bora lá. Tenho aqui o leite que comprei, então, no Pingo Doce, que estava a 85 cêntimos o litro, em promoção, pessoal, porque agora vocês sabem que subiu tudo, é inevitável, e o preço melhor que eles tinham era, então, os 85 cêntimos, que já é um verdadeiro absurdo, pensando que, há poucos meses atrás nós conseguimos comprar o Mimosa 59, 69, enfim. Está bastante mais caro. Então, trouxe 12 litros de leite, que aqui em casa gasta-se imenso leite. Trouxe também, vocês já sabem, tem por hábito ver-me comprar estes Little Bites da BIM, que são fantásticos, para mim estes são os melhores, eles têm também outras variedades, e estavam então a 1,99€, 1,98€, aliás. Trouxe então dois, que a Leonor adora estes bolinhos, meia bota ela come. Trouxe aqui um favorito, este do Rafael, ok? Um favorito aqui do Rafael, que é a Monster, então, esta aqui é Energy Juice, esta aqui é diferente, não sei, ele vai sempre experimentando uma cada vez, também estava em promoção a 1,19€. Depois, trouxe também aqui o feijão preto, que vocês sabem que gastamos imenso cá em casa, ele mantém o preço, então, a 99 cêntimos, esta é a lata grande, de 820 gramas, para mim este é dos feijões melhores que andam aí, já experimentei, de vários supermercados, mesmo do Mercadona, não é tão bom como o do Pingo Doce, ok? Super recomendo, é muito bom, para quem usa, então. Trouxe também estes Capri Sun, porque eu trazer uma Monster, quem tem filhos sabe, trazer uma Monster para um e não trazer para os outros, depois dá confusão, então, trouxe estes Capri Sun, porque elas são pequenas, então, não convém estar nem a tomar energéticos. Aliás, nem para o Rafael convinha, mas enfim, já tem 13 anos, e de vez em quando, muito em quando, toma. Depois, trouxe aqui os iogurtzinhos do Gabriel, de fruta batida, estes aqui são os favoritos dele, de maçã, laranja e bolacha, são mesmo muito bons estes, realmente muito bons. Depois, vou continuar aqui para a frente. Trouxe aqui este Dove, que é o meu favorito, que é o Dove Talk Soft, eu gosto muito deste cheirinho, aquele cheirinho alavado mesmo, cheira mesmo muito bem, e comigo funciona, porque, às vezes, meia volta àqueles desodorantes que deixam de funcionar e eu detesto isso, eu, aliás, detesto pessoas que não usem desodorante. É horrível a sensação de estar a ver de uma pessoa com cheiro a suor, é muito mau. Este aqui, o Dove é bom, funciona lindamente, eu gosto bastante. E vocês, qual é que usam? Ponham aí nos comentários, que eu quero saber. Depois, trouxe este aqui, o Man Care, para o Rafael. Ele cheira muito bem, pessoal. Eu, por acaso, abri-o, agora, quando cheguei a casa, e ele cheira mesmo bem. Portanto, vamos ver se ele funciona tão bem como o outro, como o feminino, mas acredito que sim, ok? Então, vamos continuar. Trouxe aqui, em congelados, estas batatas bem assadinhas, que eu adoro, são super práticas, pessoal. Meia volta ao domingo, eu gosto de fazer um assado, e estar a descascar aquelas batatinhas todas pequeninas, dá imenso trabalho. Estas aqui, não, basta vocês colocarem e já está. Ah, são super depressa, e são ótimas. Experimentem, que vocês vão adorar. Depois, trouxe também estas cenouras baby, que são os favoritinhas daqui de casa. Os pequeninos adoram estas cenourinhas. Ainda hoje fiz um arroz com estas cenourinhas. Fica muito, muito bom. Trouxe também os brócolos. Não sei se vocês têm visto o preço dos brócolos. Está um verdadeiro absurdo, os brócolos frescos. Então, passei a comprar congelados, que não se estragam, e podemos usar a qualquer momento, ok? Depois, trouxe também um pedacinho de abóbora. Esta aqui, que já estava aqui no final de prazo de validade, mas está ótima, como vocês podem ver. Não tem nenhum amassado, então, trouxe um bocadinho de abóbora. Trouxe também as clementinas, que é uma das minhas frutas favoritas do outono. Gosto realmente muito de tangerinas. Estas estavam com um ótimo aspecto, então trouxe aqui algumas. Depois, trouxe também duas courgettes, que é outra das coisas que está um verdadeiro absurdo. Por isso, eu gasto imenso cá em casa. Está a 3 euros o quilo. E, realmente, as coisas estão a tomar, assim, dimensões assustadoras. Depois, vamos continuar aqui para trás. Trouxe as dodote, que estavam a 99 cêntimos. Toalhitas gastámos imenso, com dois bebés aqui. Vocês sabem, mesmo nós grandes, acabamos por utilizar também. Depois, trouxe aqui as minhas wafers de chocolate. Ia trazer o produto da semana, mas no pingo doce, que eu vou, está sempre esgotado o produto da semana. Então, trouxe estas aqui para substituir. Depois, então, trouxe aqui as argolinhas. Trouxe estas com chocolate preto, para variar. E trouxe também as duas, que são as favoritas do Rafael, que são as de chocolate branco. Depois, aqui atrás, vamos continuar para ali. Trouxe este café aqui, que este nunca experimentei. Vocês já experimentaram? Isto aqui é a moagem universal, é o ritual da delta. Nunca experimentei este, dá para ali, é para a cafeteira italiana, que eu utilizo bastante. E para a de filtro, utilizo as duas sempre. Meia volta uso uma, meia volta uso outra. Vou experimentar se gosto deste café. Sendo delta, é possível que seja bastante bom. Depois, trouxe aqui o sabonete líquido das mãos. Este aqui, que tem um quarto creme hidratante, da marca de pingo doce. É muito bom, e agora tem a vantagem que vem estes sacos aqui, que são de um litro. Sai bastante mais barato, para vocês comprarem este aqui com o dozeador. Aliás, aqui diz que dois dozeadores cheios equivalem a este. Então, como eu tenho um em cada casa de banho, é perfeito. Trouxe este então, que dá para imenso tempo. Depois, aqui atrás, trouxe as minhas batatinhas, que eu gosto bastante do pingo doce. São estas brancas para cozer. Aqui também ao lado, tem estas bolachas, que eu descobri que eles adoram aqui em casa. Estas Belvita, com frutos vermelhos. Eles gostam mesmo muito, e realmente são muito boas. Que têm amoras e mirtilos. São mesmo boas, experimentem. São muito gostosas. A Leonora adorou. E depois, aqui à frente, vamos continuar aqui. Trouxe a 3,50 e pouco. Aqui, o Nesquik. Eu comprei aqui há uns meses o Nesquik. Vamos dizer, o acolatado da marca Pingo Doce. Esqueçam, pessoal. Aquilo é só açúcar. Não que este também não o seja. Mas, contudo, é da Nesquik. O sabor é completamente diferente, ok? E aqui o Nutri-Score está no B, por isso não está muito mal. Eles também se tomam uma vez por dia, de manhã, ao pequeno almoço. Portanto, não é grave. Trouxe também aqui, na fruta, limão. Fruta, legumes, como quiserem chamar. Trouxe aqui um chuchuzinho também, para pôr na sopa do Gabi e da Leonor. Trouxe também estes extra-fofos. Eu ia trazer o pão de leite, que estava em promoção, mas também não tinha. Então, trouxe estes aqui para remediar. Trouxe também estas pastilhas elásticas, que eu adoro. São as minhas favoritas da Tridente. Isto aqui faz chorar. Eu adoro. São Xtrementol. São mesmo muito boas. Já experimentaram destas. Eu gosto muito. Depois, trouxe aqui também castanhas. Eu adoro as frutas do outono, pessoal. Eu nasci no outono. Estou prestes a fazer anos. Vai ficar mais velhota. Mas, vindo aqui e voltando às preferências do outono, eu adoro romans, diospiros, castanhas. Pessoal, as frutas do outono são uma delícia. Tangerinas. Amo mesmo. Ponham aí nos comentários quais são as vossas frutas favoritas do outono. E abóbora também. Já falando em coisas do outono, abóbora. Adoro doce de abóbora. E tinha que trazer este. Este aqui é 0% de açúcar. E vou, hoje mesmo, comer um docinho de abóbora com umas tostinhas e um chá. Estou ansiosa por abri-lo. Depois, então, trouxe os ovos, que é outra das coisas que subiu imenso. 2,19. 12 ovos, pessoal. Um absurdo, mas, enfim. É o que temos. Temos que ir aguentando. Outra das coisas que subiu muitíssimo é a margarina. Este creme vegetal que eu utilizo para, às vezes, fazer bifes, para fazer bolos, por exemplo. Eu gosto muito da vaqueiro. Mas, agora, estou a comprar esta. Esta aqui está a 2,39€. Traz, então, 1kg. Mas, é das coisas que subiu bastante. Tinha, também, lá, a pequenininha, que eu creio eu que são 250g. E estava a 89 cêntimos. Não compensava de todo. Então, trouxe esta de 1kg. Que dá-me para mais de um mês. Com toda a certeza, ok? Depois, então. Vamos continuar. Trouxe este sumo da Compal. Que não vejo sempre. Mas, estava, então, lá em promoção. A 1,35€. Que é, portanto, as origens. Compal Origens. Que vem de vários países. No caso, este aqui é o Compal Brasil. Que é a goiaba. Que eu amo. Amo goiaba. Quando eu vou ao Brasil, tenho sempre que tomar suco de goiaba. Que eu adoro. Adoro mesmo. Gosto muito. E mesmo de comer a goiaba assim. Gosto mesmo muito do sabor. E já experimentei. Eu variedades, por exemplo, do Mercadona. Não é igual. Não é bom. É muito doce. É enjoativo. Este aqui é realmente muito bom. Experimentem. Gosto mesmo muito. Este aqui aproxima-se muito do sumo natural mesmo. Que conseguimos obter da fruta. Depois, ainda. Em fruta tropical. Trouxe este aqui. O só fruta. Da marca Ping Doce. Que é sumo 100% de fruta tropical. Gosto muito deste. E gostamos muito também. Que para mim é dos melhores que há no mercado. É este sumo 100% de maçã. É realmente muito bom. Sabe mesmo a maçã. Tem que experimentar. Mesmo os pequeninos para levar para a escola são muito bons. Aqui em casa. Adoramos este sumo. E depois também. Outro que. É um dos nossos favoritos agora. Sendo Ice Tea. O Ice Tea tem muito açúcar. Mas este aqui é 0% de açúcar. É o de peso. Então. Do Ping Doce. E custa 79 cêntimos. É muito baratinho. E pronto pessoal. Estas foram as minhas comprinhas. Quanto é que será que eu gostei nisto tudo? Como eu vos disse. Tinha então. O produto da semana. Que estava esgotado. Portanto. Vou-te aqui ir lá a buscá-lo. Tinha também o meu vale. Então. Ganhei 10 euros para usar. Então. De segunda à quinta-feira. E aqui na minha continha. Gastei aqui. Então. Como vocês podem ver. 79 euros certinhos. Ok? Acabei então por poupar. Então. Como vocês veem. 18 euros e 20. E acumulei também 2 euros para gás óleo. Fiquei agora então com 8 euros para gastar. E então gente linda do meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado daqui do vídeo. Se gostaram já sabem. Tem que deixar sempre o vosso like. Tem que se inscrever aqui em baixo no canal. Que isso ajuda muito o meu canal a crescer. E também ajuda-me a perceber. Quando vocês deixam o vosso gosto. O tipo de conteúdo que vocês gostam. E a vir produzir mais coisas para vocês. E por isso foi tudo pessoal. Um grande beijinho para vocês. Já sabem. Fiquem bem. Cuidem-se. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.